Oração de Invocação do Arcanjo Gabriel Se você gosta de orações, não esqueça de se inscrever no botão inscrever-se embaixo do vídeo, clicar no sininho e depois na palavra todas para receber outras lindas orações. Agora, abra o seu coração para esta oração e fale com Deus, deixe que Ele aja em sua vida. Vamos rezar. Ó anjo Gabriel, que eu possa ascender do meu mundo cotidiano até a perfeição de Deus. Que eu possa ascender até a eterna bem-aventurança. Que eu possa ascender da tristeza à alegria. Do medo à fé. Do conflito à harmonia. Da guerra à paz. Da pobreza à prosperidade. Desejo que toda a minha vida seja uma constante ascensão, mas uma ascensão pura, em que eu possa me elevar e ajudar meus semelhantes, enxugar as lágrimas de quem sofre e nunca ferir ninguém. Arcanjo Gabriel, oriente-me no dia a dia, para que eu possa ver com clareza como ascender em todos os aspectos de minha vida. Arcanjo Gabriel, sinto depressão, desarmonia e nervosismo. Mas não vou abandonar minha meditação espiritual. Porque sei que você pode me levantar do barro e me elevar até as águas puras que limpam e rejuvenescem. Quero ter uma mente jovem. Quero ver a vida com os olhos da harmonia. Quero abandonar a depressão e a tristeza. Peço que me eleve em consciência e me faça descobrir o poder da chama da ascensão. Dê-me a tocha da ascensão. Estou disposto a cumprir minha parte, elevando minha mente e minhas emoções. Abençoo-o e peço sua proteção. Arcanjo Gabriel, receba meu amor. Que minha alma acenda dos problemas da vida para a perfeição da vida. Que eu perceba Deus em todos os seres. Que eu possa levar os meus sentimentos, pensamentos, corpo, lar, todos os meus assuntos, para uma maior perfeição. Sou filho de Deus. Reivindico o meu direito de tomar a chama da ascensão e levantar-me dos entulhos para criar uma vida nova e melhor. Amém. Arcanjo Gabriel, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Para ajudar a mensagem de Deus a chegar a mais pessoas, clique no botão de gostei, o botão de like embaixo do vídeo. Fazendo isso, você fala para o YouTube que este vídeo é bom e deve chegar a mais pessoas com a mensagem de Deus. Você também pode deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Assim, todas as vezes que rezarem com este vídeo, a sua intenção será colocada em oração. Então, vamos lá.